O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Desde março, e eu vou dizer isso com muita humildade, desde março, desde o Campeonato Paulista, eu estou há 10 meses, pelo menos, 10 meses avisando que o Santos cairia para a segunda divisão. É muita soma de incompetência. O presidente Andrés Rueda, conselheiros omissos que deveriam ter tirado esse irresponsável do cargo e não o fizeram, e jogadores que protagonizaram fechames dentro e fora de campo. É o mais justo rebaixamento que se tem notícia nos últimos tempos do futebol brasileiro. E foi alertado há quase um ano, na verdade há três, desde o momento que esse senhor irresponsável e mentiroso que mentiu para a torcida do Santos, dizendo que o Santos se organizaria nas finanças para ser competitivo em 2023, e está deixando o Santos com o salário atrasado, antecipando receita. Esse mentiroso e irresponsável baixou o Santos para a segunda divisão, e vamos falar sobre isso agora no prorrogação. Esta é a décima segunda rodada que o Santos vai para a zona de rebaixamento. Mesmo tomando 3 a 0, contra o Curitiba, a torcida ganhou o jogo contra o Curitiba. O Losetti e o Charleston que não conseguiam encontrar o caminho para se fazer o gol. O apito final aconteceu, o Voadem apitou o final do jogo, o jogo acabou. Havia uma recuperação importante, o futebol nunca foi bem cuidado, o Santos gastou muito dinheiro com jogadores, com treinadores, com dirigentes que não eram adequados para aqueles momentos, que foram escolhas ruins, porque quem escolhia não tinha capacidade. O futebol como o Santos tratou, especialmente no momento em que você começa a olhar para os lados e vê um Fortaleza se fortalecer, e vê um Bragantino com uma parceira, e vê outros clubes que estão sofrendo, como Bahia e Vasco, que são safes e corriam também o risco do rebaixamento no último campeonato, mas com algum investimento. Então, o torcida fez de apoiar até o final, não foi com essa gestão, não foi com esses jogadores, nem com esses treinadores que passaram. Foi com a camisa do Santos, foi com o Tual parar de fazer bobagem no futebol para poder disputar a Série B também no clube e voltar no jogo de hoje, Guido Santos em nenhum momento. É um momento em que termina a agonia do Santos. O time do Ceará, o Maritão Mendoza como um artilheiro, mas o Vina é o líder dessa equipe, e ele sai assim, consternado, sentindo demais o rebaixamento, sai de campo amparado ali, chorando muito o Vina com a confirmação desse rebaixamento. A gente sente, mas não enxerga o que passa na mente dele, que a memória é o que faz de ar, de atleta destaque no ano de estreia, a anota agudista no ano de rebaixamento. Entre os dois estrelos, mais decepções do que o Maritão Mendoza, mais contestações do que comprovações. A imagem divina, a imagem do Ceará. Relações estremecidas provocam essas lágrimas. Acabou o relacionamento com a Série A. Talvez um dia eles voltem, se com um fim do choro, começar o reconhecimento de erros e a promessa de não cometê-los mais uma vez. ...para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O time Sucumbi, no peça pelo último balonada, quando jogaram as suas últimas esperanças, quando tinha que vencer para seguir vivo. O time não conseguiu, perde para o já rebaixado do Havaí. ...e estará na Série 20, no período 23. ...e não vai existir. ...feira, desculpa, né? ...estamos chateados pelo acontecido. A gente... ...sente pelo clube, sente pelo torcedor. O rebaixamento para terminar de encerrar a temporada desastrosa. Uma Série A vergonhosa. ...para desafogar. Vai terminar o jogo. Vai terminar na arena. O torcedor ali é apavorado, chorando. É claro, é o drama do torcedor do Grêmio. Apitou. Fim de jogo na arena. E agora é o seguinte, para a salvação, o Grêmio só tendo uma virada no Corinthians, o que é improvável. Então o Grêmio vai sendo rebaixado aí para a segunda divisão. Eu imagino que muitos dos torcedores que estão aí, que, enfim, empurraram o time, sabiam que era muito bom, sabe? Mas foi lá, apoiou o seu time, esteve junto. Mas agora vai ter que encarar. É o novo momento que o Grêmio vai ter a partir de 2022. Passa todo um filme na cabeça de uma campanha onde o Grêmio teve muitos momentos de incompetência. Há alguns gritos de incentivo ainda antes de deixar o estádio. Quando o torcedor chora naquela casa, outros torcedores já estão, né? Uma vida mais difícil, onde a sua paixão vai ser testada. E certamente, cada crimeista vai superar essa dor que essa torcedora pode ser o primeiro momento. Muitos investimentos em volta é um trabalho grande, fantástico, do treinador. E está a direção muito complicada. E uma projeção de uma temporada difícil em 2022, em Caxias do Sul. É óbvio que o torcedor do Grêmio que nos acompanha em todo o Rio Grande do Sul, é um sentimento dessa torcedora. A esperança se transformou em lágrimas. Frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. O torcedor sabia. Era uma missão difícil. E empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Semblante triste, decepcionado. O rebaixamento vascaíno. O esporte está rebaixado. O esporte está rebaixado. O Cruzeiro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro vai ter que disputar a segunda divisão. Termina o jogo no Mineirão. O Cruzeiro passa por um momento muito duro na sua história. É um domingo muito triste para o torcedor do Cruzeiro. O Palmeiras ganha o jogo por 2 a 0. E os jogadores têm dificuldade para se dirigir para os vestiários. Jogo terminado por falta de condições. O Cruzeiro está rebaixado. O Cruzeiro vai disputar a segunda divisão. Por orientação de segurança, ninguém vai falar do Palmeiras. Só os jogadores passando correndo aqui. Muito preocupado. Os jogadores também passaram correndo aqui. Todos já foram correndo para o vestiário. E o Jões estourando a todo momento. A expressão de choro da torcedora e de preocupação. Olhando para o lado, aflita. Sobre o que pode acontecer. Cadeiras são atiradas a todo momento. A situação realmente é de muita tensão agora no Mineirão. Busca de cada um dos envolvidos. Esse torcedor, logicamente, falando com alguém no telefone, é absolutamente derrotado pelo resultado. É um minuto que não precisaria se submeter a qualquer tipo de comando. E tudo isso termina dessa forma. É muito triste ver um gigante cair de forma indigna como caiu o Cruzeiro com essas cenas. Agora, o Cruzeiro é um gigante. Gigantes já caíram. Gigantes já se ergueram. O Cruzeiro vai se erguer. Mas as pessoas que construíram esse cenário para o Cruzeiro terão seus nomes marcados nessa história. O Cruzeiro vai surgir de novo. Vai crescer e vai se tornar gigante. Ou vai continuar gigante como sempre foi. Gigantes já. Mas essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Uma história que começou em 2 de janeiro de 1921 com uma sociedade esportiva para a Estreitária. Em 1942 passou a ser o Cruzeiro. O Cruzeiro é o Brasileiro nessa nova era de 2003, 13 e 14. Libertadores da América 76 e 97. Tem a Taça Brasil, que também é considerada o campeonato brasileiro em 1966. Um clube de jogadores históricos que serviram. Voltaria o Jonas. Nathson. À frente da área. Aí o domínio do Canteiros. Uma cavadinha para colocar na área. Túlio de Melo. Túlio de Melo. Toque de cabeça. Cabeça. Gol da Chapecoense. A bola levantada na área. A pontinha e Túlio de Melo. Túlio de Melo. Quem tocou para o gol? A Chape faz o segundo. Vira, vira. Expressão do Marcelo Oliveira. Vamos ver. A Chape faz o segundo. E gol também do Flamengo. Flamengo de pênalti. Vira sobre o Vitória. O presidente da Chapecoense aos prantos aqui na beira do vestiário. A comemoração do Túlio de Melo. Muda tudo. Muda tudo na classificação. A gente já vai atualizar para você. O Coritiba poderia ficar com o empate. A Chape chega ao gol no minuto final. Estava tudo muito aberto. Poderia acontecer com esse gol do Flamengo. O Coritiba poderia se manter com o empate. A Chape faz a festa. E o Coritiba, o torcedor, sofre mais uma vez o rebaixamento. Final na Arena Conta. A festa da Chapecoense. Dois para a Chapecoense. Um para a Coritiba. Que final de jogo. Eletrizante na Arena Conta. Veja a festa. Volta, volta com alguma tranquilidade em 2018. A compreensão para Gustavo Scarpa. Wellington passou pedindo. Scarpa. Faz o cruzamento. Bola fechada. Danilo atirou. Já havia impedimento. Já havia impedimento. Posta de bola. Parece que só o Danilo Fernandes acredita. Ele vem atrás da bola. Olha o Inter saindo. Todo mundo sai jogando lentamente. Sai correndo lentamente. O Danilo vai mandar a bola para frente. Acabou. Acabou. Não deu tempo para mais nada. O Inter está na Série B. O Gigante Internacional chora um rebaixamento. O Inter está rebaixado para a Série B no ano que vem. Um Fluminense e um Internacional. O Gigante Internacional vai jogar a Série B. A não ser que consiga álbum no tribunal. É algo que o Inter promete tentar. E a reação bonita de uma torcida apaixonada. Uma torcida fanática. Uma torcida que nesse momento aplaude. O Inter relembra 107 anos de uma história muito gloriosa. O Inter relembra 107 anos de uma história muito gloriosa. De uma história muito importante. É muito importante que isso aconteça. É muito importante que o torcedor colorado abraça o time. Recoloque o Inter nos trilhos. E recoloque o Inter no lugar onde o Inter merece estar. O Inter é um gigante. O Inter é time grande. É time de primeira divisão sempre. Muita tristeza. Torcedora chora demais. A tarefa do Internacional era muito difícil. Terminou o Cruzeiro e Corinthians 3 a 2. Olha aí a imagem do Ceará. Você viu ali o Marcelo Lomba. Viu o Ceará. Duro para o Ceará. O Ceará que veio para ajudar o Inter. Ele saiu do Curitiba no início do segundo turno para ajudar o Internacional. O Inter é rebaixado. Nada pode semerar. Porque o Grêmio há três dias ganha a Copa do Brasil. Então uma semana é um pesadelo inacreditável para o torcedor do Internacional. O Grêmio é campeão nacional. Tinha uma competição nacional que não acontecia desde 2001. E o Inter é rebaixado. É muita dureza. Numa rivalidade que é a maior do Brasil. Simplesmente isso. Gustavo Scarpa. E o Inter é rebaixado. 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 Obrigado.